Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 1 a 15 Era antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes O propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos E que de Deus tinha saído E que para Deus voltava Levantou-se da mesa Tirou o manto Pegou uma toalha Amarrou-a na cintura Derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava singido Chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus Agora não entendes o que estou fazendo Mais tarde compreenderás Disse-lhe Pedro Tu nunca me lavarás os pés Mas Jesus respondeu Se eu não te lavar Não terás parte comigo Simão Pedro disse, Senhor Então, lava não somente os meus pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu Quem já se banhou Não precisa lavar Senão os pés Porque já está todo limpo Também vós estáis limpos Mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar Por isso disse Nem todos estáis limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto E sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem Pois eu sou Portanto Se eu mestre e senhor Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos um exemplo Para que façais a mesma coisa que fez Querido irmão, querida irmã Todos sabemos que Este programa Palavra de Vida Eterna Tem como objetivo Colher cada dia Da palavra do Senhor Algo para ser vivido Ora Aqui está Claramente o que devemos fazer Repito as palavras do Evangelho Se eu O mestre e senhor Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo Para que façais a mesma coisa que fiz Alguns de nós, como eu Hoje Devemos fazer o gesto O gesto ritual do lava-pés O mais importante não é Alguém lavar fisicamente os pés das pessoas Mas é uma mentalidade de serviço De amor De disponibilidade De alegria De convivência De iniciativa Criatividade No amor aos outros É a vivência Do Evangelho Desta quinta-feira santa E o convite A que todos A partir Do final desta tarde E noite Comecem a participar Da Páscoa Hoje começa a Páscoa Páscoa da Ceia Amanhã Sexta-feira santa A Páscoa da Cruz De sábado para o domingo A Páscoa da Ressurreição Participe dos mistérios Entre de coração Em tudo aquilo Que queremos viver juntos É a palavra de vida eterna A Páscoa da Ressurreição A Páscoa da Ressurreição A Páscoa da Ressurreição A Páscoa da Ressurreição A Páscoa da Ressurreição